Morreu na MS-306 após desviar de um andarilho na pista e bater de frente com o caminhão. Que tragédia! O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. É Rodrigo, essa segunda ocorrência é um pouco mais grave e por uma fatalidade esse casal veio perder a vida. Segundo o boletim de ocorrência, a PRE, Polícia Rodoviária Estadual, foi acionada por volta das 10h50 de sábado através da concessionária Way, que administra a rodovia, informando sobre uma colisão frontal na rodovia MS-306, próximo ao quilômetro 158. Chegando ao local, os agentes que constataram que o veículo Honda Civic, conduzido pelo homem de 62 anos, seguia sentido Castilândia, Chapadão do Sul, e no momento em que aproximava-se para cruzar com uma carreta Volvo, conduzida pelo homem de 55 anos, e deslocava sentido contrário, Chapadão da Castilândia, um andarilho ali, um transeuto, um homem de 37 anos, atravessou a pista e ao perceber que vinha veículos em ambos os sentidos, parou sobre a faixa de visória do fluxo da via. O motorista do Honda Civic, de 62 anos, na tentativa de evitar um atropelamento, manobrou à direita, perdendo o controle de direção do veículo, vindo a invadir a pista contrária, e ato contínuo, veio a colidir frontalmente com a carreta Volvo. O motorista do caminhão também realizou manobra na tentativa de evitar a colisão, e por não impedir, sendo que, ao tirar sua carreta para o acostamento, também perdeu o controle de direção e acabou tombando, parando fora da pista do acostamento. No local, compareceram unidades de resgate da concessionária da rodovia, a qual realizaram ali os primeiros atendimentos às vítimas, sendo que o motorista do veículo Honda, o homem de 62 anos, foi levado ainda com vida ao pronto-socorro de Castilândia, tendo sido atendido, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. No veículo, Honda Civic, juntamente com o motorista, estava, como passageira, a mulher de 59 anos, a qual também foi atendida pela equipe de pronto-socorristas, mas morreu no local. Após o acidente, o andarilho, que estava na pista, o homem de 37 anos, fugiu para o Matagal, sendo que a equipe da PRE, da Polícia Rodoviária Estadual, após uma busca ali pela região, veio a localizá-lo, e o qual foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castilândia. A perícia técnica também foi acionada a comparecer no local. Fatalidade triste aí, essa situação que veio acontecer na manhã de sábado, aqui na MS, que liga Castilândia a Chapadão do Sul. Aperícia de Polícia Civil de Castilândia